Constatação E as flores sumiram em meu jardim Primaveras se chegam para mim Penso logo se ainda as mereço Caminhando fico longe do começo Tropeçando eu caminho para o fim Já passei dos setenta e meia dúzia Na contagem da ordem progressiva Não tem como parar a comitiva Destes anos insistindo em caminhar Não tem como fazê-la regressar E as flores sumiram em meu jardim Primaveras se chegam para mim Penso logo se ainda as mereço Caminhando fico longe do começo Tropeçando eu caminho para o fim E as flores sumiram em meu jardim Obrigado.